Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação, como é bom saber que você está conosco toda quinta-feira, às 9 horas da noite, com uma conversa, um bate-papo, como a gente sempre traz aqui toda quinta no nosso Santo Flow. Obrigado a você que está do outro lado, sinta-se acolhido, acolhida, e hoje, com muita alegria, o nosso Santo Flow, quem nunca viu na paróquia, na capela, alguém utilizando uma fitinha vermelha que tem um coração? Qual católico, principalmente no Brasil, que nunca viu uma pessoa utilizando uma fita vermelha? Ali são as pessoas do apostolado da oração. E hoje, nós vamos conhecer a vida, a história e a missão do padre Eliomar Ribeiro, que hoje é o diretor nacional do apostolado da oração, e é com muita alegria que a gente recebe o padre Eliomar aqui no nosso Santo Flow Podcast. Sua bênção, padre, sinta-se acolhido, que bom estar aqui. Te abençoe, Guto, todas as pessoas que participam conosco nesse podcast, uma alegria estar aqui com você, para bater um papo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Conversar um pouco, antes de falar um pouco sobre o apostolado e tudo, vamos conhecer um pouco sobre o padre Eliomar. De onde que o senhor veio? Quantos anos de sacerdócio? Conte para nós. Bom, eu nasci no sul do Espírito Santo, Capixaba, cidade chamada Iuna, e depois fui morar em Guaçuí, onde surgiu um pouco a minha vocação. Eu entrei na Companhia de Jesus, nos jesuítas com 20 anos, portanto eu tenho 37 anos de jesuíta, e 23 anos completo em julho, 23 anos de padre. Quantos habitantes tem Iuna? Iuna até hoje, Guaçuí, dá mais ou menos o mesmo tamanho, não chega a 25 mil habitantes. As duas juntas? Não. Ah, cada uma? Ah, cada uma. Como que era? Família católica, mais ou menos? Como que era ali no início? O senhor nasceu num berço, como que era? Os avós muito católicos, os pais não. Então eu herdei mais a fé e o acompanhamento da fé, mais dos avós paternos. Porque depois a gente foi morar na casa dos avós. Meus pais se separaram, e aí na casa dos avós nós fomos educados um pouco na fé, na catequese, e aí comecei a participar da igreja. O senhor foi morar com os senhores? Oito anos. Ah, então ali praticamente foi criado pelos avós. E dali os avós conseguiram cravar no coração uma fé católica. É, eu diria que os avós, diria que o entorno, né, porque cidade pequena, professora que era católica, catequista que era professora minha, que está viva até hoje, Dona Neuza, então que também depois me fez mais tarde entrar no apostolado de oração, quando eu tinha lá os dezesseis anos de idade. Então um ambiente muito propício, foi muito bom. Grupo de jovens que a gente foi crescendo, acólito, coroinha na paróquia, então muita coisa boa. Como que foi a infância do padre Eliomale? Uma juventude sempre calma ou às vezes nem tanto? Eu diria que uma infância muito dura. Dura? No sentido de que com oito anos de idade eu já tive que trabalhar. Eita! Pra ajudar a sustentar a mim, e eu diria também... Eram quantos irmãos? Nós somos cinco. Certo. Eu mais velho estava com oito, minha irmã mais nova estava com dois anos de idade. Aí como foi essa divisão quando foi pra casa dos avós? Todos com os avós. Todos com os avós. Porque o papai e a mamãe separou... E o pai carregou todos com ele, pra casa dos avós. Ah, entendi. Então mais tarde, depois o pai arrumou uma outra senhora que já era viúva, foi viver com ela, mas ninguém quis ir viver com ele. Aí ficamos com os avós. Mas que luta desses avós ainda pra criar os cinco velhos? E os avós, assim, minha avó era uma mulher de oração diária, com bíblia na mão, com o bilhete mensal, essas coisas hoje, quando eu reflito, eu fico pensando toda a semente dessa coisa do apostolado de oração que já estava lá. O bilhete mensal. Do apostolado de oração, que a minha avó recebia. Tinha uma bíblia do sistema de Jeová, que ela ganhou, e ela lia todas as manhãs, rezava com essa bíblia. O oferecimento diário, o evangelho do dia, nessa bíblia. Muito interessante. Era a primeira imagem que eu tinha, que eu acordava cedo, ou para trabalhar ou para estudar, quando estudava pela manhã. Primeira imagem que eu ver a minha avó na janela da minha casa, da nossa casa, ainda com a luz do dia que estava nascendo, ela já rezando com a bíblia aberta. Então, oito anos, o senhor já trabalhava? Já comecei a trabalhar com oito anos. Fazia o que com oito anos de idade? Capinava quintal. Eita. Limpava a casa. Depois, quando eu completei doze anos, eu comecei a fazer cobrança das lojas. Eita, deve ter levado muito desaforo. Ainda não tinha o estatuto do menor ainda. Mas aí deve ter levado muito desaforo fazendo cobrança. Com certeza. E não tinha medo, não? Não. A gente foi... E lá, estou aqui para cobrar. Aí depois foi mudando, porque eu fiz naquela época o curso de datilografia. Imagina que hoje nem existe isso mais. Então, com dezesseis anos eu fui para o... Não, com quinze anos eu fui trabalhar no cartório eleitoral. Certo. Trabalhei um ano no eleitoral. E do cartório eleitoral eu passei para o registro civil. Eu trabalhei quatro anos no registro civil. Foram cinco anos de trabalho mais formal, assim, né? Com vinte anos eu saí para o seminário. Para o seminário. Mas uma adolescência perto da igreja, nem sempre, como é que foi? Perto da igreja. Sempre. Desde os oito anos e meio, praticamente quase nove, quando eu fiz a primeira comunhão, já na casa dos avós. Então, aí foi uma permanência na igreja. Como coroinha, depois como grupo de adolescentes, grupo de jovens. A gente estava muito envolvido na comunidade. O nosso grupo de jovens chegava reunindo uma tarde de domingo, às vezes, duzentos jovens. Nossa, que maravilha. Então, não existia cinema, não existia WhatsApp, não existia nada, né? Então, era o espaço de convivência também de uma boa parte da juventude. Era grupo de jovens que depois se desenvolviam em outras coisas. Nós tínhamos grupo de teatro, nós tínhamos grupo de serenata de Natal, nós tínhamos grupo que todos os domingos ia visitar a cadeia, os presos, e também no abrigo dos idosos. Então, praticamente, nós éramos jovens que estudavam, alguns trabalhavam, mas, no fim de semana, estávamos todos juntos. Como isso traz uma grande importância, a presença desses grupos de jovens, e quantas vocações nasceram disso, né? Exato. Tantos padres que chegam aqui, olha, não tinha muita coisa na minha paróquia, mas tem um grupo de jovens que a gente se reunia, e isso não pode parar, não é? Isso não pode parar. E hoje, mesmo com a diversidade de tantos e tantos movimentos e tudo, mas que isso não morra, não é? Esses grupos de jovens que a paróquia ali está perto, apoia, e isso fez com que muitas vocações realmente foram nascendo nesses grupos de jovens. Então, com 20 anos, o senhor disse, eu vou por semana. Como foi que alertou? O pisca-alerta, como eu te disse, ele começou já com 12 anos. Ah! 12 anos na escola, passou pela escola uns missionários, passaram na escola uns missionários kombonianos, falando da missão da África. Naquela época que existia ainda uns filminhos, que era um slide que passava de um lado para o outro assim, e eles nos mostraram isso na escola, várias imagens da África, várias situações da África. E era a pergunta clássica que, pelo menos naquela época, se fazia. Quando eu terminava toda essa conversa, essa exposição, eu perguntava, alguém pensa em ser padre? Alguém já pensou? Mas colégio público? Colégio público. Hoje não tem nem perigo de dar certo. Hoje não deixa nem entrar nos particulares, quanto mais nos colégios públicos. Hoje não tem nem perigo. Aliás, a gente fala que a ZD dos colégios nossos confessionais nem se fala mais de vocação. É verdade. Mas, então, terminou aquela conversa e eles perguntaram. E eu me lembro que uns três ou quatro colegas meus, a gente ficava sempre, levanta a mão, não levanta a mão. Quando um levantava a mão, a gente criava coragem. Então, alguém levantou o dedo e eu também levantei o dedo. Uma semana depois, estavam na minha casa, esses padres, me lembro bem, um italiano, Padre Antônio de Lela. Viam na casa? Aí eles vinham na casa, porque o seminário deles estava próximo da nossa cidade, Geronimo Monteiro. Foram na nossa casa e disseram, bom, você levantou o dedo que queria ser padre e tal. Viemos para te buscar. Ah, com 12 anos. É. E aí? Aí minha avó ficou naquele negócio, meu pai disse, não, não vai. Não vai porque ele tem 12 anos de idade, ele não sabe o que ele quer da vida dele. Pode, pode. Agradeço a visita de vocês, mas não vai, não. Porque era um modo mais antigo de ter essas escolas apostólicas, seminários menores. E que geraram muitas vocações. Sim. Aí meu pai disse que não, tá bom, fiquei continuando minha casa e tudo mais. Então, com 16 anos, ou seja, 4 anos depois, acontece um outro fenômeno, eu acho que mais interessante, porque aí já era um colégio, não era colégio público, era o único colégio meio confessional na minha cidade, não era de freira, mas era uma senhora consagrada, idosa, que fundou esse colégio, o Colégio São Geraldo. E a gente fazia todos os anos a história da Páscoa, que era um padre que passava pela escola e quem quisesse podia se confessar. Então eu fui me confessar. Estava passando por lá, Padre Emílio Moreira, que era da minha cidade, jesuíta, estava passando para despedir da família, porque ia para Roma, fazer o mestrado dele em Roma. E eu me confessei com o Padre Emílio. E ele me perguntou, você é de qual família? E eu disse, ele falou, pois a sua avó estudou com a minha mãe e com a minha avó. E aí começou, eu sabia quem era o Padre Emílio. Eu sei que aí, depois, então, pronto. Ele me chamou para o encontro vocacional, foi para o encontro vocacional em Cachoeira de Itapemirim, com os jesuítas, e aí começou, de 16 até 20 anos, um processo de discernimento para poder entrar no seminário. E deu certo. E deu certo. E até hoje? Até hoje. Ordenou no ano de? Eu ordenei 31 de julho a festa Santa Inácio de 99. Agora, é quase um processo de mais de 10 anos para se tornar padre de uma congregação, não é? Às vezes não dá uma canseira, não, assim, para preparar? É, depende um pouco do... Eu diria que não, porque, no geral, é muito dinâmico a formação. Você imagine que eu, por exemplo, fiz o noviciado, os dois primeiros anos em Salvador. Depois, eu fiz dois anos em João Pessoa, na Paraíba, que é o juniorado. Depois, eu não fui para a filosofia, mas fiz um ano de pastoral em Teresina, cinco anos. Fui para Belo Horizonte, três anos de filosofia, oito anos. Terminando a filosofia, me mandaram de volta para uma experiência pastoral de novo em Teresina. Fiquei um ano e meio. Fui para Salvador, fiquei um ano e meio. Então, pastoral, por isso que o meu tempo foi maior, porque eu acabei fazendo quatro anos de pastoral. Depois de Salvador, voltei a Belo Horizonte para mais três anos e meio de teologia. Então, tudo isso deu praticamente 12 anos. Então, era muito dinâmico nesse sentido. Nessa época, eu conheci o sul do Pará, fui a Marabá duas vezes. Então, Minas Gerais, que eu trabalhava com a pastoral da juventude. Então, eu visitei todas as dioceses. No Piauí, andei o Piauí do norte a sul, todas as dioceses também, quando morei lá. Com a pastoral da juventude. Então, era muito dinâmica. Não dava tempo da gente nem pensar que estava demorando. Sinceramente, para mim, a formação foi um estalo de Deus. Passou muito rápido. Muito rápido. É, você está aqui dois anos, daqui a pouco já muda de cidade, já tem toda uma adaptação e tudo. E já vai mudando. Não é realmente aquela coisa parada. Não é realmente uma formação. E tudo aprendendo, vivenciando. E quando se fala de pastoral, de evangelização e quando a pessoa faz com amor, ali no instante vai passando e tudo. Agora, querendo ou não, ali por ser jesuíta, a presença da devoção ao coração de Jesus, naturalmente, ela entrelaça os jesuítas. É, a devoção está muito ligada conosco. Nasce no nosso ambiente, nasce num seminário nosso na França, com jovens, portanto. O apostolado nasceu com jovens, jovens seminaristas. E sim, está sempre ligado com a companhia. Eu herdei isso, digamos, da própria devoção, a próprio apostolado, como eu te disse também, lá pelos 15, 16 anos na minha cidade, minha catequista, dona Neuza Cade, que me fez entrar no apostolado da oração. Então, claro, depois voltar com isso, tantos anos depois de padre, eu já estava com quase 18 anos de padre, né? Não, de 15, 17 anos de padre, quase, quando me pedem para prestar esse serviço, que é um pouco a coordenação, a animação, a direção nacional desse serviço que hoje o Papa chama Rede Mundial de Oração. Então, hoje, apostolado da oração chama Rede Mundial de Oração. O apostolado da oração e o movimento eucarístico jovem, o MEG, é que formam a Rede Mundial de Oração do Papa. Ah, entendi. Os dois é que formam a Rede Mundial de Oração do Papa. Exato. O Papa, como jesuíta, ele foi bem antenado em fazer isso, né? Claro, o Papa acompanhou o apostolado da oração na Argentina, então conhecia bem o movimento também, né? O Associação na época, né? Na época da Associação. E o MEG também. Então, para isso, foi interessante isso que já começou antes dele, com o Papa anterior, começou com o Bento XVI. Esse projeto de ajudar o apostolado a se redescobrir. Porque o que aconteceu na história é que o apostolado focou na devoção ao coração de Jesus, mas esqueceu o motivo primeiro para o qual nasceu. O motivo primeiro para o qual nasceu não foi para a devoção, ou não foi só para divulgar a devoção. O motivo primeiro foi para rezar, oferecer a vida pela missão da igreja. Esse é o objetivo primeiro. Se eu não posso ir para o lugar da missão, eu posso ajudar o missionário, posso ajudar a missão, posso ajudar a humanidade que sofre, com o oferecimento da minha vida, com a oração minha, singela, de cada dia. Assim nasceu o apostolado. Depois o Papa que aprova o apostolado lá já quatro, cinco anos depois do nascimento, é que ele pede, então, que o apostolado, além disso, do oferecimento de vida pela missão, cuide também da devoção ao coração de Jesus. Que lindo. E aí a gente continua nessas duas dinâmicas até hoje, né? Janaílson, prepara aí umas imagens do pessoal com a fita, do coração de Jesus, para daqui a pouco a gente colocar aí na tela para o pessoal que está acompanhando em casa. Olha, você que está aí hoje, um santo flow muito especial, muito especial mesmo, e eu queria que você compartilhasse, tá certo? Vai lá agora, se você está na TV, pega o celular rapidinho, você fecha o bate-papo, aí vai em compartilhar, copiar link. Esse link, o que é que você faz? Você cola no WhatsApp, no Telegram, grupos do WhatsApp, e manda para todo mundo essa conversa de hoje que está muito agradável, está só começando, e a gente vai aprender muita coisa hoje e conhecer um pouco mais também, tanto da história de vida do Padre Leomar, mas de muita coisa relacionada à devoção ao coração de Jesus, que no Brasil hoje se fala de média de dois milhões. Dois a três milhões. Dois a três milhões de pessoas que são do apostolado da oração, ou da rede mundial de oração, como é que emerge o apostolado da oração. Vamos compartilhar. Vale a pena, você compartilhando, você evangeliza. E você deixa também o seu like, o seu legalzinho. Cada legalzinho que você dá, o YouTube manda a gente, a nossa transmissão para alguém. Então faça isso aí agora. Agora, voltando um pouquinho, quando o senhor se ordenou, foi para onde? Como foi? A experiência maior como pároco, quantos anos? Bom, a experiência maior como pároco, numa missão concreta, foi em Fortaleza. Eu, depois da ordenação, em 99, no ano de 2000, eu assumi a paróquia de Anchieta, no litoral do Espírito Santo, Santuário Nacional hoje, do Padre de Anchieta. Então fiquei três anos. Depois eu saí três anos do Brasil. Eu vivi seis meses na Venezuela, para terminar a nossa formação. Terminado esses seis meses, fui para Roma. Vivi dois anos e meio em Roma, para um mestrado, na área da pastoral. E depois voltei para o Brasil. Na volta ao Brasil, provincial da época, me pediu para vir para Fortaleza, para o Mundubim, uma paróquia que nós acompanhamos, essa paróquia, por 34 anos, os jesuítas. Eu fiquei cinco anos aí. Daí, me pediram para ir para Salvador, para ajudar no governo da província. Então eu fiquei dois anos como vice-provincial, também como reitor da Igreja Santo Antônio da Barra, no Porto da Barra, em Salvador. E depois fui para Baturité. Voltei ao Ceará, para Baturité, para nosso mosteiro, a nossa casa de encontro, de retiro na serra. E daí fui para o apóstolo de adoração. Então o maior tempo de missão, nesses quase 23 anos de padre, tem sido agora essa apóstolo de adoração já são sete anos. Tem tempo específico? Não, não tem tempo específico. Eu não quero morrer, já estou com meus cabelos começando a ficar branco, mas não quero ficar tanto tempo. Não quero. Mas assim, a gente tem que preparar, a gente tem que conversar. Daqui a duas semanas eu converso com o nosso provincial para exatamente ir pensando alguém. Mas eu penso que mais uns dois, três anos, talvez fechar um ciclo de uns dez anos aí, e outra pessoa assumir. Nós tivemos um predecessor, Padre Roque Schneider, que todo mundo se lembra? Padre Roque ficou 28 anos como diretor nacional. Então perdeu todos os cabelos. Perdeu. Não tem mais nenhum cabelo na cabeça, 28 anos no apóstolo de adoração. Então eu creio que não. A gente pode fazer bem nesse tempo, e tomara que alguém que venha faça tanto bem, ou mais do que o que a gente faz. E depois de dez anos assumir algo mais calmo. Exato. Vamos esperar. Tomara que não seja segurando uma mitra e um báculo. Tomara. Tomara que não seja. Tomara que não seja. Pode ser que a gente segure de outro bispo. De outro bispo. Pode ser, hein? Eita, Jesus. Depois que esse... Todo padre que chega aqui, que eu vejo que, rapaz, esse aí está com um pezinho dentro. Eu falo isso para depois eu quero, tipo assim, fazer a retrospectiva, e mostrar, olha Itália. Olha aí, eu profetizei. Mas deixa para outros. Outros querem ser bispos. Outros, é, querem ser bispos. Mas que bom. Então ali o senhor assumiu o apostolado da oração. Esteve já duas vezes com o Papa Francisco. É, eu tive duas vezes. Tive alegria de ter... É um encontro. Duas vezes com o Papa Francisco. Encontro com vários padres. Sim, foi encontro não só com os padres, mas encontro com gente em geral, né? Certo. Nós tínhamos um encontro com 3 mil jovens do MEG. Certo. Isso foi em 2015, no centenário do MEG. E aí, sim, nós diretores, tinha lugar privilegiado no encontro com o Papa na aula Paulo VI. Então aí a gente pôde falar com ele, abraçá-lo, né? E há três anos atrás, nos 175 anos do apostolado, era um pouquinho mais, nós éramos umas 6 mil pessoas também, de países diversos. Mesma coisa, tive a oportunidade de encontrá-lo. Encontrá-lo. Que maravilha. Agora, o apostolado da oração em si e o MEG, hoje não é mais, ou nunca foi, uma pastoral, nenhum movimento. Se caracteriza como uma rede, é isso ou não? É isso. Movimento pontifício, não. É uma obra pontifícia. Uma obra pontifícia, certo. A rede mundial, né? Certo. Que dentro dessa obra pontifícia, no caso nosso do Brasil, está o apostolado e o MEG. Em alguns outros países, tem surgido outros grupos, até outros grupos de devoção ao coração de Jesus, né? Que entram nessa rede. Entram nessa rede. Por isso, rede é uma linguagem muito moderna, mas é muito interessante. Porque quando o Papa disse pra nós, em Roma, para o apostolado, que o coração da missão é a oração, Então, o que ele está querendo dizer é isso, que a oração, ela forma uma rede. Entendi. De serviço à igreja. Por isso, a ideia de serviço. Serviço eclesial. A oração é um serviço. Entendi. Então, não é uma oração... Por isso, desde a fundação do apostolado, e o movimento eucarístico jovem também, a oração é de oferecimento. É uma coisa muito característica, mas muito interessante. Eu não rezo pensando em mim. Não rezo pensando nas minhas coisas, pedindo por mim ou não. Eu rezo pelo outro. Então, é oferecer. É a ideia da intercessão. Intercedo pelo bem da humanidade, intercedo por você, intercedo pelo outro que precisa, e outro fará isso por mim. Mas não é um... A gente tem grupos na nossa igreja, nas igrejas evangélicas, que parece que Deus já está saturado de escutá-los, porque todo dia se pede a mesma coisa. É verdade. Eu sempre brinco que em novembro de padroeiro, eu já trabalhei em paróquia, sei disso, em novembro de padroeiro, cada dia tem gente que pede uma graça. Não recebe nenhuma. E como é que em nove dias você pede nove graças? Quer uma graça? Peça os nove dias de uma graça. Os nove dias da mesma graça. Isso não fica sem graça. Então, nesse sentido, essa é a diferença, talvez, da rede mundial, que está aí dentro, no nosso caso de Brasil, o apostolado e o mege, mas nessa configuração de que a oração ajuda a sustentar a missão da igreja. E é isso que o Papa pede. Então, não pensar o apostolado como se pensava há dez anos atrás, quando se pensava no apostolado, você começou esse podcast falando das senhoras, das pessoas com a fita vermelha. Pior, tinha gente que pensava das ovelhas, das ovelhas. Apostolado, oração, aquele monte de senhora velhinha com fita vermelha no pescoço. E aí, quando você ajuda essas senhoras a pensar que não importa a idade, o cansaço, a viúvez, a vida delas, mas que o importante é oferecer a vida, você dá um gás novo a essas senhoras. Porque a oração não envelhece. Então, quer dizer, a capacidade de oferecer, de compreender esse oferecimento do dia é um negócio fantástico. Desejar que o coração da gente seja como o coração de Cristo, manso e humilde, como está lá no Evangelho de São Mateus, é uma coisa fantástica. Então, a gente vai crescendo nisso. O MEG vai crescendo também na compreensão, porque o MEG, sim, é um movimento. Certo. E vai crescendo na compreensão dos pilares. Evangelho, Eucaristia e Missão, que são os três pilares dos jovens, do MEG. Mas tudo para a missão, tudo para oferecer a vida. Não pensado a missão de que eu preciso ir lá. Não. Eu sou missionário onde eu estou. Na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no meu namoro, com a minha família. Ou seja, onde eu estou, aí eu sou missionário. Com os jovens é bonito, porque a gente sempre fala uma coisa que está no manual. Viver ao modo de Jesus. Viver ao estilo de Jesus. Desde que a nossa vida pudesse nos ajudar para viver mais ou menos igual ao modo de Jesus. Se não, não tem graça. Eu falo uma coisa, rezo uma coisa e vivo outra. Eles também, os jovens, podem usar uma fitinha. É. Vermelha também. Aqui no Brasil, quando nós fizemos, em 2016, o encontro em Belo Horizonte, que foi o terceiro encontro nacional, os jovens optaram por manter a fita. Ah, tá. Então, nesse sentido, a gente depois até pediu que todo o apostolado da oração use fita larga. Certo. E o MEG fica com fita fina própria do MEG. Uma fininha. Porque o apostolado tinha distinto, fita larga e fita fina. Então, não. Uma fita só para o apostolado e uma fita só para os jovens. Que é um distintivo, a gente brinca, mas é mesmo. A fita é um sinal externo, né? Quem vê um jovem com a fita do MEG, quem vê uma senhora com a fita do apostolado, logo identifica. Você vai numa igreja, vê uma senhora com a fita, você já sabe logo o que é do apostolado. É, já não é isso que colocou aí na tela, algumas fotos aí para o pessoal perceber. Agora, é curioso porque, assim, chega a ser uma obra pontifícia, um apostolado, não um movimento, mas uma movimentação na igreja, que não tem, assim, claro, são exigências seríssimas para se viver, mas não é aquela burocracia toda para você fazer parte. Exato. Nos últimos 15, 20 anos, nascem coisas dentro da igreja que para você entrar é mais difícil do que... Entrar na maçonaria. Exatamente. Não é? Mais fácil ser maçom do que entrar em alguns grupos hoje que nós estamos na igreja. E não só entrar... A permanecer, né? A permanecer, porque são regras e você tem que isso, você tem que aquilo, você, às vezes, como leigo, tem regras, assim, quase equiparadas a um mosteiro, a uma vida de congregação e a pessoa, às vezes, fica toda semana se confessando não estou fiel à minha regra de vida, não estou fiel à minha regra de vida e fica aquela coisa que fica massacrando espiritualmente a pessoa e o apostolado da oração, ele chega com uma leveza e, ao mesmo tempo, com uma seriedade muito grande e que é algo que as pessoas poderiam prestar atenção, não é? Olha o efeito que isso fez acontecer, a gente pode falar da infância missionária, a gente pode falar de outras obras pontifícias como jovens missionários, que também, eu acho que esqueci a nomenclatura como chama, também que é uma obra pontifícia e ter isso como espelho. Às vezes, são fados que as pessoas carregam e impedem que a obra cresça, como cresceu o apostolado da oração. Acho que, talvez por isso, que se falam de quase 3 milhões de pessoas e no mundo, quantas? Vamos lá. O senhor acha que tem a ver isso também? Tem a ver. Nós temos no mundo ao redor de 56 milhões de membros do apostolado da oração. É muita coisa. Em 96 países do mundo. E aqui no Brasil é um caso típico que nós temos, se a gente calcula 56 milhões, nós temos aqui quase 6%. Se a gente pensa em 3 milhões, nós temos uma multidão de gente do apostolado da oração no Brasil. No Brasil, o apostolado, ele é responsável, eu agora estou usando uma palavra do cardeal Leme, do Rio de Janeiro, lá há tantos anos atrás. Ele disse que a renovação espiritual do catolicismo do Brasil é obra do apostolado da oração. Isso é a palavra do cardeal. Porque naquela época, todo esse movimento do Conselho Vaticano II que começa a acontecer, o apostolado passa por isso, a gente pode dizer, em colome. Sem, minhas meninas não ficaram preocupando se rezem latim, se não rezem latim, elas estão seguindo a igreja. Que a grande dificuldade hoje é essa. Tem gente que quer voltar a rezar em latim. Pra quê? Não sabe nem falar latim. Aliás, não sabe nem falar português. E querem falar latim. querem cantar em latim, querem celebrar em latim. Como se o latim fosse a coisa mais importante. Então as pessoas às vezes esquecem do que é mais importante e ficam naquilo que é periférico, que não é tão importante. Então o apostolado, nesse sentido, passa por isso tudo fazendo a sua renovação singela e simples. Então, foi sempre crescendo o apostolado da oração. E aqui nós temos que agradecer. Nós estamos no Juazeiro do Norte, por exemplo, terra do Padre Cícero, é um lugar que o apostolado cresceu muito por influência do Padre Cícero. O Padre Cícero, na época, funda o apostolado da oração, certamente ouvindo falar do apostolado que havia sido fundado em Recife, que foi o primeiro grupo do Brasil. O segundo grupo do Brasil foi na igreja do Bom Jesus dos Martírios, em Maceió. depois nasce o terceiro grupo em Itu, em São Paulo. Muito provavelmente, o Padre Cícero deve ter conhecido ou deve ter dito correspondência com o Padre Bartolomeu Tadei, de Itu. E foi daí que ele, indo à França, indo à Roma, traz para a Basílica, hoje a Basílica do Nossau das Dores, traz a imagem de Santa Margarida do coração de Jesus que está na Basílica. Isso foi o Padre Cícero que trouxe da Europa para cá. E funda aqui o apostolado da oração. Então, o Juazeiro foi um dos primeiros do Brasil. Foi um dos primeiros do Brasil. E ainda com a característica que eu diria a mais bela. O Padre Cícero não só funda o apostolado, mas funda o apostolado com uma característica que é o seguinte. Fazemos a consagração da família ao coração de Jesus, que é a entronização, mas faz uma renovação anual dessa consagração. Isso é coisa do Cariri Cearense e das adjacências. Porque isso não acontece no Brasil. Ou então dos cearense dessa região que migam para o Brasil. Porque São Paulo também tem, mas por influência daqui. Se você pega Salgueiro que está aqui perto, acontece a mesma coisa. Mas é interessante para perceber que não só faço a consagração pessoal, mas faço a entronização e a consagração da família ao coração de Jesus e renovo isso todos os anos. Isso é um espetáculo. Evangelização de leigos. Leigo evangelizando leigo. Porque já naquela época não era possível que o padre Cícero ou os outros padres fossem na casa de todas as pessoas. Se ia para a consagração, no ano seguinte quem fazia a renovação era o dono da casa. Ou alguém que vinha para cantar, para rezar. Olha que bonito. Isso permanece até hoje? Muito fortemente. Então, veja que bonito. Leigo evangelizando leigo. Não tinha nada ainda dessa ideia do laicato de hoje, mas já tinha toda uma preocupação de envolver as pessoas. o apostolado é eminentemente de leigos. Não nasceu com padre. Nasceu com seminaristas. O padre que dá nome acompanhava os seminaristas. Então, e já no nascimento é bonito porque os jovens perguntam que nome vamos dar a isso que nós estamos fazendo. Que era oferecer o trabalho, o estudo, a oração de cada dia, oferecer para a missão. O padre disse vocês compreendem que a oração é uma missão? Por isso vai se chamar apostolado da oração. Que o papa diz exatamente isso. Que a oração sustenta a missão. É o coração da missão. É muito interessante. Isso que o senhor está falando é muito interessante. Podia ser chamado apostolado do coração de Jesus, mas o padre teve a sabedoria de chamar de apostolado da oração. Isso é uma coisa belíssima. existe santo que fez parte do apostolado da oração? Muitos. No Brasil nós temos uma. Santa Dulce dos pobres. Era do apostolado da oração. Irmã Dulce era zeladora do apostolado. Fundou grupo do apostolado e acompanhava grupo do apostolado em Salvador. Pelo mundo e tantos outros. Então nós temos Irmã Dulce, nós temos padre Arroios, que é um da Espanha. Nós temos um padre do Equador, nós temos um do México, que agora não me lembro os nomes todos, mas nós temos assim, vários. Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha! Santa Teresinha entrou no apostolado da oração com 12 anos de idade. Com 15 entra no Carmelo, com permissão do Papa, a quem ela visitou em Roma e o Papa permitiu que ela entrasse no Carmelo, mas ela já tinha aprendido a oferecer a vida, toda a questão de infância espiritual, de oferecer o sofrimento, as dores. Tem páginas lindas na história de uma alma, né? Sim, sim. Santa Teresinha que oferece a dor do caminhar pelo bem da igreja. Isso ela aprendeu no apostolado. No apostolado da oração. Então o apostolado ele tem ali como tríplice a oração, o oferecimento, mas na própria espiritualidade, pela devoção ao coração de Jesus. Acompanha ali, por exemplo, as promessas do coração de Jesus. As pessoas utilizam assim, utilizam não, deixam ser também consoladas por essas promessas do coração de Jesus, que aí já é ligado com Santa Margarida Maria Alacoque, mas tudo isso envolve também a espiritualidade do coração de Jesus? Claro. Nós precisamos, nós compreendemos isso, você falou muito bem. Esse formato de devoção ao coração de Jesus que nós temos na igreja hoje, nós temos dois formatos. Nós temos o coração de Jesus nesse formato de Santa Margarida Maria, e hoje nós temos o coração de Jesus da Divina Misericórdia, aqui de Santa Faustina. É o mesmo. É o mesmo. Tem gente que às vezes briga, eles perguntam se o coração de Jesus é o mesmo da Santa Margarida, e eu falo, não, é outro. Pelo amor de Deus, né? Fazer igual o Padre Patrick, né? Não pode ser, né? Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Então, é o mesmo Jesus. Agora, em épocas diferentes. Para Santa Margarida, lá no ano de mil trezentos e pouco, aliás, mil quatrocentos e pouco, tem uma experiência mística de Santa Margarida com o coração de Jesus, então, todas as promessas, tudo que Santa Margarida viveu e que foi comprovado, porque de alguma forma de um jesuíta, que também é santo, o Padre Cláudio Colombier, que foi o espiritual de Santa Margarida, ele acompanhou, ele ajudou ela a discernir o que ela tinha, o que ela dizia que via, o que ela dizia que compreendia, o que ela dizia que ouvia, porque isso é muito importante. se nós considerarmos que hoje no Brasil tem mais ou menos quarenta pessoas que veem Nossa Senhora e que tem locuções com Nossa Senhora, isso é uma graça, mas é um perigo. Porque tem gente que às vezes está com dor de barriga e diz que está vendo Nossa Senhora e dá uma mensagem pior do que uma dor de barriga. Então, Nossa Senhora que amedronta a fé do povo não é a mãe de Jesus. Nossa Senhora que anuncia o fim do mundo não é a mãe de Jesus. Tem gente que vê São Miguel e tem um que diz que tem uma pena que caiu de São Miguel e ele guarda a terra. Pois é, coisa de São Miguel devia ter um ganso naquele negócio que coloca no capacete do soldado devia ser de pena só se for. Imagina, esse São Miguel vai deixar que é uma pena. Mas são essas coisas. É uma pena que alguém pense que isso aconteça, não é verdade? Então, só veja. Santa Margarida, portanto, foi ajudada por São Cláudio, o padre Cláudio Colombier, para ir discernindo o que ela estava experimentando. Por isso, quando nós lemos o que escreveu Santa Margarida, porque por obediência ela escreveu, ela não queria escrever nada e o padre que pede que ela escreva porque tinha muita coisa boa, as doze promessas não são propriamente de Santa Margarida. São uma coleta que se fez dos pensamentos e das coisas de Santa Margarida muito mais tarde e organizou essas doze promessas que são muito interessantes. Nós do apostolado também, serve para nós, serve para todo cristão. Então, toda a devoção ao coração de Jesus, a história depois do Bentinho que aparece também, do detente e tudo mais, que ultimamente está muito em voga também, aparecendo, isso vem de Santa Margarida. Mas eu digo sempre, e para Santa Margarida também certamente ela compreendeu isso, o que é a devoção ao coração de Jesus? É o que está no Evangelho de São Mateus. aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Coloque sobre mim os vossos pesos, os vossos cansaços, os vossos fardos, os vossos sofrimentos. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, quando nós rezamos Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, isso é o foco mais principal da devoção ao coração de Jesus. As outras promessas estão aí. Então, claro que se eu sou um devoto, que o meu coração foi transformado, eu vou querer divulgar o coração de Jesus, eu vou querer que a minha família se consagre, eu vou querer não só a comunhão reparadora, entre aspas, porque isso a gente tem que ver o contexto, as nove primeiras sextas-feiras, é um contexto de França que já não é mais católica, de revolução francesa que já ninguém busca a igreja, então veja, Santa Margarida faz o povo voltar para a igreja. O coração de Jesus faz o povo voltar para a igreja em nove primeiras sextas-feiras, mas isso não nega o domingo, que é o dia mais importante. Se eu não posso ir nas nove primeiras sextas-feiras, mas se eu posso ir a nove domingos, está valendo do mesmo jeito. Veja que isso, então, naquela época, depois, duzentos anos depois, nasce o apostolado da oração, que bebe disso também, aproveita disso também, e agora, vamos dizer, vinte anos atrás, trinta anos atrás, nós temos Santa Faustina, que propõe uma releitura da devoção ao coração de Jesus a partir dessa palavra-chave dos evangelhos, que é a palavra misericórdia, que às vezes as imagens não ajudam tanto, a imagem em plástica, eu vejo algumas imagens do coração de Jesus que eu fico pensando, tem algumas que o Jesus está com o coração na mão, eu falo, se Jesus tivesse morrido com o coração na mão, não tinha morrido na cruz, está tudo errado, arrancou o coração e pôr na mão, de Santa Faustina às vezes o pessoal coloca uns fachos de luz, estão acesos, saindo do peito, mas não sai do peito, sai daqui, é do lado, aberto, está isso claro no diário espiritual de Santa Faustina, mas as imagens são as imagens, mas o importante é isso, desse coração atravessado pela lança, desse coração que já estava morto, que já tinha se entregue pela humanidade, ainda jorra a vida, o sangue e a água é sinal da vida, que ainda há no corpo depois que a gente morre, então no coração de Jesus, ainda espetado pela lança, continua a jorrar uma fonte de bondade, de misericórdia, de amor, daquilo que está no evangelho de São João, aquele que viu, o soldado que viu, imaginou realmente esse era o filho de Deus, que contempla, e contempla exatamente esse homem já morto que jorra um fá, jorra sangue e jorra água de modo especial, não foi de qualquer jeito, então o soldado fica perturbado com aquilo, para ser do apostolado, o que é de regra que você precisa fazer para estar dentro do apostolado? Isso, ótima pergunta, porque até algum tempo atrás, minhas coordenadoras, que se chamavam de presidentes, elas exigiam das pessoas fazer as nove primeiras sextas-feiras para entrar no apostolado adoração, eu mesmo fiz isso na minha juventude, então a gente tem ajudado a compreender que isso não pode ser exigência e que não deve ser essa a preparação, o que a gente faz é as nove primeiras sextas-feiras, receber a feira. O mundo pensa assim de forma uníssona em relação às nove sextas-feiras ou só o Brasil que está interpretando essa forma? O mundo pensa as nove primeiras sextas-feiras como um bem espiritual, para todos, não só para membro do apostolado adoração. Qualquer pessoa que quiser fazer, pode fazê-lo. Agora, é que aqui algumas pegaram isso como regra e não pode ser regra. Então, a única regra hoje para alguém ser do apostolado adoração é o que está no documento de recriação, é ter disponibilidade apostólica. Você pode me perguntar, Padre Leomar, o que é esse negócio de disponibilidade apostólica? Vou te dar um exemplo. Você me pede, você, Guto, me fizer assim, Padre Leomar, quero entrar no apostolado adoração. Eu digo assim, tá bom. Então, você tem disponibilidade para participar de uma hora santa mensal por mês? Você me diz, tenho. Você tem disponibilidade para participar de uma reunião com o seu grupo do apostolado por mês? Tenho. Ótimo. Você tem disponibilidade se for necessário para visitar a delegacia? Os presos? Tenho. Você tem disponibilidade para visitar o abrigo dos idosos, uma casa de crianças se for necessário? Tenho. Tem disponibilidade para visitar a casa de um idoso, de uma pessoa doente, de uma pessoa? Certo. Tenho. Então, você está pronto para ser do apostolado. Você vai rezar, porque os nove passos do caminho do coração, que é esse pequeno documento que nós estamos usando recentemente, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, chamado caminho do coração. Certo. que é um documento espiritual. É um documento espiritual para você ir crescendo na sua amizade com Jesus e dizer, bom, como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, estou pronto para fazer minha consagração, receber minha fita, receber meu manual, viver no apostolado. Isso é a disponibilidade apostólica. Tem disponibilidade para estar atento ao que o seu padre pede na sua paróquia? Preciso de alguém para ajudar a fritar pastel na quermesse? Estou disponível. Preciso de alguém para ajudar? Estou disponível. Agora, se você pega pessoas e acontece, pode ajudar na barraquinha? Posso não. Pode participar da reunião mensal? Posso não. Pode participar da oração da mensal? Posso não. Posso visitar alguém que precise de uma visita? Posso não. Então, não vai para os quintos, não para o apostolado da oração. Não tem para onde ir. Mas, regra de oração? A regra de oração é o oferecimento diário. O oferecimento diário. É uma oração singela, tem um formato até, mas ele é um formato. Não é obrigado que seja aquela forma. Mas é você que se oferece todos os dias pelo bem da humanidade. Essa é a nossa oração. E é uma coisa importante também, vamos supor, que a pessoa é consagrada à comunidade xalom, é consagrada a um movimento da pastoral, da saúde, e tal, não sei o que. Às vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, para que você vai ser do apostolado se você já é da pastoral da família, se você já... Mas não é isso. A pessoa, se está ligada a algum grupo de serviço ou algum movimento da igreja, não é empecilho ser também do apostolado da oração? Muito pelo contrário. Nós temos muitas pessoas que às vezes são da Legião de Maria, que é uma associação ainda, e é do apostolado. É vicentino e é do apostolado. É da pastoral tal e é do apostolado. Eu diria que o apostolado, nesse sentido, dá um plus, que é esse plus do oferecimento de vida diário. Até de comunidades novas, que eu conheço pessoas que são de comunidades novas, dessas que nasceram há pouco tempo, carismáticas e tudo, e que são também do apostolado da oração. Claro, claro. E que são muito bem-vindos. Você já disse antes uma coisa importante, quer dizer, essa singeleza de pertença, do modo de pertença, ela acaba atraindo. Porque os grupos hoje mais durinhos, eles atraem por um tempo, mas depois o pessoal desiste. Então, você já deu alguns exemplos. Grupos de comunidades novas, ou grupos novos, que ainda tem um guru, que ele diz até o dia que você pode namorar e o dia que não, isso não é de Deus, não. Não é de Deus. Porque se sou eu que tenho que dizer o dia que vai namorar, com quem que você vai casar, quando é que você pode casar, com que idade, aí entra os outros, eu chamo isso de esquizofrenia espiritual. Que é aquele menino, aquela menina, que toda semana está confessando e não muda de vida. Então, a confissão serve para quê? É melhor tomar um banho, né? Do que encher o ouvido do padre toda semana com as mesmas coisas. Porque brinca com o sacramento, não entende o que é sacramento da reconciliação. Ele pensa que é uma lavagem corporal. E não. Se, a condição para poder viver o sacramento é exatamente ter vontade de mudar. Mas se toda semana eu confesso a mesma coisa porque alguém me mandou confessar, isso não é de Deus, não. Os meninos de primeira comunhão fazem a mesma coisa, coitadinhos. Eles dizem, a mamãe mandou dizer. A mamãe mandou dizer. A tia mandou dizer. A catequisa mandou dizer. Então, o menino não sabe nem ainda o que é pecado. É verdade. Então, se as novas comunidades todas ajudam a formar os jovens e as pessoas para crescer na fé. Eu acho que é isso que nós precisamos hoje na igreja. Crescer na espiritualidade, no amor a Cristo, no amor às pessoas, mas sem a gente ficar colocando carga nas costas das pessoas. Tem que ler o evangelho de novo. Aprendam de mim, coloquem sobre mim o fardo. Eu sou manso e humilde de coração. Se o guru não é manso e humilde de coração, deixa o guru sozinho. Não vá atrás dele, não. Olha aí, está vendo? Ô, padre, agora me diga uma coisa. Quantos anos, então, que perpassa na igreja já a espiritualidade do apostolado da oração? 200 anos depois de Santa Margarida Maria, então a gente fala de quantos anos? O apostolado da oração completou 170, vai completar nesse ano 179 anos. Mas a expressão externa da fitinha é nova ou não? A fita é mais brasileira. É mais brasileira? É bom que se diga isso. Ah, então nos outros países não. Não foram todos os países que usaram sinal externo. Na França existia uma coisa parecida, Portugal ainda existe hoje uma coisa parecida. Mas é fita, broche? É muito mais parecido com aquilo, como é que chama? Escapulário. Ah. Muito mais parecido com escapulário do que com fita. A fita nasce no Brasil com o Padre Tadei lá em Itu por um motivo. Aqui no Brasil a evangelização foi montada com muitos movimentos. Então nós tínhamos numa época filhas de Maria que usavam a fita azul. Azul. Nós tínhamos a cruzada eucarística que usava a fita amarela que hoje é o movimento eucarístico jovem. Nós tínhamos o apostolado adoração com fita vermelha. Nós tínhamos três ou quatro outros grupos. Camelitas com escapulários. Camelitas com escapulários que permanecem até hoje. Então essa distinção de fazer fita, fazer bandeira, fazer estandarte, isso foi muito também para o aparecer externo. Nós não podemos esquecer que esse tempo nosso aqui, sobretudo de 100, 100 e poucos, 150 anos atrás, nós estamos ainda naquele período da cristandade, que é afirmar o catolicismo. Por isso é que o cardeal Leme diz que o apostolado ajudou a recriar esse catolicismo no Brasil. E claro, isso era importante, o sinal externo. Por isso é que nasce a fita, a cor vermelha do coração de Jesus, vem a nós o vosso reino, que é o que está escrito no bentinho, uma cruz, lembrando também o coração de Jesus. Então isso foi um sinal externo que se criou naquela época. Agora é interessante porque o que o senhor está falando é verdade, o que o cardeal falou também, porque se a gente for pegar aí seus 30, 40, 50 anos atrás na igreja, principalmente no Brasil, não é uma realidade como hoje nós temos, realidade de visão de paróquias, pastorais formadas. Então o catolicismo ele se sustenta na casa do povo, na casa das famílias. Então ali você tem o quê? Aquela senhora, aquele senhor, aquele vovô, aquela vovó que são do apostolado da oração e que não deixaram de ser católicos porque não tinha paróquia aberta ou porque não tinha missa celebrada ali perto. Então por muitos anos o catolicismo é sustentado no Brasil dentro da casa das pessoas e o apostolado da oração foi essencial para que as pessoas continuassem a sua fé dentro de casa. Então ali você tem no Juazeiro, por exemplo, a renovação ao coração de Jesus, o oferecimento, a presença da devoção ao coração de Jesus. Ali você tem a oração do santo texto, ali você tem a leitura bíblica e que por muitos e muitos anos do Brasil o catolicismo foi sustentado dessa forma. Até hoje nos sítios são assim. Você vê aqui o testemunho do padre Gabriel Vila Verde, 17 anos da vida dele no meio do mato. No meio do mato. O senhor conheceu onde ele morou? Onde ele morou? Eu fui agora esses dias, ainda hoje você passa 45 minutos para chegar lá depois de Cruz das Almas, estrada de chão, de areia. Então ali não tinha missa, não tinha movimento, até hoje, é difícil ter, não tem missa mensal como a gente tem numa capela e tudo. E são muitos os lugares que ainda são assim, se a gente for pegar anos atrás, o quanto o apostolado da oração, essa presença importante para sustentar o catolicismo no Brasil, não é padre? Nós precisamos compreender isso até na questão bíblica mesmo. Já o povo de Israel fazia Romaria. Uma vez por ano era convidado a subir para o santuário. Então se a gente pega alguns salmos, o salmo 22, o do bom pastor, o 23, é um salmo de subida, é um salmo de Romaria. Então havia isso. Se nós pegamos a tradição que são nossos primos, os muçulmanos, é ir à Meca todo ano. O cristianismo quando nasce, nasce com família, a domos eclésia, que você falou muito bem, nasce nas casas, nas catacumbas, no escondimento. Mais tarde, o cristianismo também começa um movimento exatamente de Romaria. Por isso vinga muito. Olha a sabedoria do padre Cis na região do Cariri. Romarias que as pessoas uma vez por ano apareciam. das dores, Romaria de finados. As grandes Romarias do Juazeiro, as pessoas pensam que é por causa do padre Cis. Ele nunca fez Romaria para ele. Mas fez Romaria ligado à Nossa Senhora e a Jesus. E aos mortos, às almas, que era uma devoção muito grande nesse nosso Brasil, nesse inteiro do Brasil. É isso. Ir ao santuário, quando a gente vai a Aparecida do Norte, por exemplo, vem aqui ao Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, esses grandes santuários que nós vamos espalhados, é uma experiência que a pessoa faz de Deus. Às vezes, não tanto indo na missa, porque ela não tem missa perto da casa dela. Eu me lembro que em 2003, quando estava na Venezuela, eu voltei ao Brasil de ônibus de Caracas até Manaus. E aí fomos fazer uma experiência 12 dias de missão na paróquia de Maués. Em Manaus. Maués está lá no Raikos Parta ainda. Certo. Parintins. Então nós andamos 12 horas de barco de Manaus até Maués. 12 horas. Depois nós pegamos, tomamos café da manhã, conversamos um pouquinho com os padres e pegamos mais seis horas de barco para o setor da paróquia que nós íamos ficar. Nesse setor, visitei comunidade que a última missa tinha sido no ano 2000, três anos antes. E o povo estava lá, morando na beira dos rios, muitos cearenses, diga-se de passagem, porque foi o pessoal que migrou daqui na época da borracha. E com a fé viva. Com a fé viva, rezando o terço, cantando o Fício Nossa Senhora. Novena. Fazendo as novenas. E missa, uma vez a cada ano, uma vez a cada dois, cada três anos. Imagine. Isso ainda acontece hoje no Brasil. Muito. Acontece muito. O Brasil é uma terra de missão também nesse sentido. Acontece muito. E às vezes a missão é aprender do outro. Por isso que eu sempre fico assim preocupado porque tem gente na cidade que fica brigando porque o padre não celebra a missa ou porque ela não tem onde ir à missa. Não, minha filha. Lembre que tem uma multidão de gente que não tem missa. Então, não é só a missa, mas é todo um contexto, é toda uma fé que vai se armando com outros modos de celebração, de vivência. O pessoal que você falava reza na família, reza em casa. Padre, se isso não ensinou o povo só a rezar a terça, não, ensinou o povo a rezar o rosário. O rosário. E o perigo de se tornar uma religia, um catolicismo tão contemporâneo que você sai no domingo de casa, vai para a missa e volta. E não muda nada? E é católico. Entendeu? E isso é um perigo muito grande. E agora o povo nem sai. Por causa da pandemia, eles agora olham na televisão. Eu não sei o que dizem, padre, a minha missa é linda. A missa está parecida. É linda, linda. Só comunga como... Ah, não dá, né? Eu falei, pois é, então não é. Então, assim, é um perigo de um catolicismo tão contemporâneo que você sai, vai para domingo, para a missa, volta, mas na sua casa, no seu dia a dia, não acontece a sua vida como católico, com a sua família e tudo. E é um perigo que a gente não pode cair. É uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é essa a fé da igreja e de toda a história. É, nós temos que tomar cuidado para não elitizar a nossa fé. Elitizar em vários sentidos. Elite intelectual, elite de dinheiro. A fé não é isso, não. por isso o apostolado vingou também nesse Brasil. Se nós pegamos hoje, o apostolado é de gente muito simples. Muito simples. Eu sempre brinco com elas que, se você vai numa diocese, como eu visitei tantas nesses anos, você tem aí 200, 300, 400 pessoas, a maioria mulheres. Aí você pergunta assim, viúvas, 30% de viúvas. Ou seja, gente que já está resolvida na vida, já matou o marido, como eu brinco com elas, e que pronto, agora não tem mais o que fazer, oferecer a vida, rezar, estão felizes da vida. Felizes. Então nós temos que ajudar essas pessoas, dar qualidade de vida de fé, vida espiritual também para elas. Não são, eu já encontrei padres que disseram, não, padre Leomar, eu quero são os jovens, padres moderni, né? Quero são os jovens, jovem para cá, jovem para tudo na igreja e tal. Falei, padre, pois é, então eu vou falar com as minhas meninas para não contribuir mais com o dízimo, não. Não, padre Leomar. Não, peraí. Pede o dízimo aos jovens, jovens não têm dinheiro. Então quem sustenta, inclusive financeiramente, são as minhas meninas do apostolado da oração. Não, aí você chega num momento que tem que fazer uma quermesse, aí quem é que vai fazer o vatapá, o baião de dois? Apostolado da oração. É, muitas vezes que eu já vi também, olha, precisa arrumar as flores, não sei o que, para ajeitar, não sei o que, no altar. Apostolado da oração. Que são as mais experientes, que conseguem ali organizar e tal, não sei o que. E isso é muito bonito, isso é uma coisa linda na igreja, né? E a gente tem percebido cada vez mais que, como é um movimento laical, de leigos mesmo, nós diretores, por isso, nas dioceses do Brasil, geralmente, o bispo nomeia um padre, um diácono, ou uma religiosa, para acompanhar o grupo, mas nós somos convidados a acompanhar, e não a interferir e a trabalhar. Porque ele caminha por conta. Geralmente, é uma coordenação leiga que funciona muito bem em muitas dioceses. e funciona. Porque, afinal de contas, se nós tivermos que ficar tomando conta do grupo, ou de uma coordenação, não, o padre tem mais coisa que fazer, o diácono tem mais coisa que fazer, o próprio dele, né? Sim, 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 com certeza. Então, a gente apoia, anima, mas deixa a coisa acontecer, né? O senhor já deve ter escutado muitas histórias e testemunhos de pessoas devotas ao coração de Jesus nesses sete anos, mas tem alguma coisa que chamou a atenção, assim, ou algum testemunho, algum acontecimento, alguma, algo de fé que o senhor viu, nossa, olha que coisa bela, que o senhor disse, não, isso aqui eu vou guardar por um tempo, assim, dentro de mim. Eu diria que o testemunho mais bonito que eu guardo comigo, ela está viva ainda, hoje eu diria que se ela escutasse e visse esse nosso podcast, ela não vai entender, porque as ideias já estão embaralhadas, mas existe em Ubiratã, no Paraná, uma senhora que nasceu no norte de Minas, numa cidade chamada Malacaxeta, essa senhora se chama Petronilha, essa senhora completou em janeiro 110 anos de idade, e essa senhora tem 95 anos de apostolado da oração, então, nas vezes, as três vezes que encontrei com ela antes da pandemia, na primeira vez foi muito interessante, porque ela disse, Padre Leomar, a devoção ao coração de Jesus, o estar no apostolado, me ajudou a suportar meu marido, essa senhora teve 11 filhos, casou-se com um marido que deve ser tão singelo e simples quanto ela, mas que bebeu a vida inteira, e ela suportou esse marido que bebia a vida inteira, e ela disse que só foi capaz de fazer isso porque ofereceu o coração de Jesus, mais, aí ela diz assim, dos meus dois filhos, aí ela falou que um já tinha morrido, Padre, pois ele era igual ao meu marido, os meus filhos também começaram a beber, e eu rezava todos os dias para que eles não se perdessem na vida, claro, um parou de beber, o outro não parou, e perdeu-se na vida e morreu de tanto beber, mas essa senhora que não sabe ler, dona Petronilha não aprendeu a ler e nem escrever, dona Petronilha nessa conversa com ela, falando essas coisas todas, ela me disse que era assinante da nossa revista, nós temos uma revista que publicamos, já são 125 anos da publicação da revista Mensageiro do Coração de Jesus, dona Petronilha me disse assim, tem 45 anos que eu sou assinante da revista, eu não sabia que ela não sabia ler, eu perguntei, qual parte da revista que a senhora gosta mais de ler, dona Petronilha, ela disse, não sei ler, e eu disse, olha, não sabe ler, e como é que alguém perguntei a ela que não sabe ler, durante 45 anos assina a revista, resposta da Petronilha que não sabe ler, que não sabe escrever, Padre Leomar, numa das promessas de Santa Margarida, o Coração de Jesus diz que dá graça especial a quem divulgar sua devoção, e um dos modos que eu achei para divulgar a devoção foi assinar a revista, ler para mim, minha filha, minha neta, quando termina de ler a revista do mês, eu dou de presente para alguém, olha aí, essa senhora que hoje está com 110 anos, com 107, 105 que eu a conheci, ela continuava sendo missionária de entregar para alguém a revista dela no final do mês, depois que a filha tivesse lido a revista, isso é ser do apostolado de oração, isso é aquela gotinha que Dom Helder gostava de dizer, que faz diferença no mundo, a historiezinha que nós conhecemos, o passarinho que a floresta estava pegando fogo e o beija-flor que jogava uma gotinha d'água na floresta e os outros bichos todos, igual lá no Gênesis que bicho fala, no Gênesis a cobra fala, estão nas histórias também, os animais dizem assim, beija-flor, você está ficando doido, você não está vendo que a floresta está pegando fogo, que você vai morrer queimado, que nós estamos fugindo, e o beija-flor disse, que você não vai conseguir apagar o incêndio, o beija-flor continua jogando água e disse, mas estou fazendo a minha parte, se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos apagando incêndios deste mundo, agora, se a gente se dispõe a fugir, a não fazer a nossa parte, a achar que é sempre o outro que tem que fazer e eu não, então o mundo vai pegando fogo, né? É verdade. Que maravilha, me traga aí esse CD aí do padre, hoje, o Crato aqui é muito importante porque assim que o senhor acabou recebendo, obrigado, a nomeação para ser o diretor nacional, um dos primeiros lugares que o senhor veio foi o Crato, logo depois, é um sinal que a chuva chega no sertão, não é assim? Não, foi assim, eu estava em Baturité, no final do novembro eu recebi esse pedido para assumir a missão e em dezembro eu estive aqui no Juazeiro, foi a primeira visita mesmo já como diretor nomeado e aqui, inclusive, me ofereceram uma fita já bonita, escrito, diretor nacional da Postulada Adoração, o Diácono Antônio com o José Fina, esposa dele, uma fita dessa largura eu vi, o padre, isso, o padre Adelino, todo o pessoal que estava aqui, o Mons. Edmilson, que hoje é bispo lá de Iguatu, e Tianguá, então, que estava aqui na catedral naquela vez, nós fizemos o encontro da catedral, foi um momento bonito, daí depois, então, isso foi em dezembro, em fevereiro eu fui para São Paulo e estou em São Paulo desde então, já fiz sete anos que estou. Está em São Paulo só para dormir, na verdade, né? É, São Paulo é minha ponte aérea, de lá eu vou correr do mundo. Quantas viagens assim, um ano, um ano? Antes da pandemia, eu tinha quatro viagens por mês, todo fim de semana. Todo fim de semana. Se um mês era de cinco fim de semana, eu estava cinco fim de semana fora. Viajando. Eu passo a semana em São Paulo, que nós temos uma sede nacional com funcionários e também para produção de material, mas nos fins de semana estava pelo Brasil. Ah, entendi. Posso fazer uma pergunta difícil? Posso fazer? Eu não fiz nenhuma. Pode isso, pode fazer, já fez algumas, mas a gente foi driblando, né? Eu já ouvi muito falar as congregações aos poucos estão se acabando, não tem mais vocação, não sei o quê. E o senhor é jesuíta, não é? Hoje se tem muito na igreja, uma coisa que eu não gosto muito, muito divisão, ah, não sei o quê, o jesuíta pensa mais assim, os outros pensam mais, o senhor está entendendo o que eu estou falando, né? Esse racha aqui para mim é do capeta, não é? Exato. E tudo, né? Mas como é ser hoje um jesuíta no ano de 2022, não é? Se isso que as pessoas falam é meio verdade ou não é, não é? E às vezes as pessoas, ah, para que jesuíta? Ah, então pronto. Então, ah, o jesuíta pensa desse jeito. Mas não tem como a gente taxar uma congregação inteira por causa de um. Por causa de um. É redução, né? O que eu estou falando é besteira, padre? Não, você está falando exatamente o que acontece, que não é de hoje. Sim. Só para você ter uma ideia, a companhia nasce, nós estamos celebrando ainda até o mês de julho, os 500 anos do nascimento de Santo Inácio e os 400 anos da sua canonização. Então, Santo Inácio foi canonizado cem anos depois que nasceu. Certo. Inácio funda a companhia por volta de 30, mais ou menos 32 anos de idade, com um grupo de outros estudantes numa universidade, na Sorbonne, na França. Ele, depois de ter feito uma experiência de conversão, ele propõe essa experiência de oração para os seus companheiros, entre os quais estava São Francisco Xavier e o grupo de sete, sete primeiros companheiros é que funda a companhia de Jesus. por um acidente de história, porque eles desejavam ir para a Terra Santa andar e ser andarilho na Terra Santa, não podem ir, se apresentam ao Papa e o Papa diz, bom, então, nós precisamos de vocês. Mas não pode utilizar de qualquer forma, tem que formar um grupo. Aí surge um nome que Inácio não quis que chamasse Inácianos, porque se você pensa beneditinos, é por causa de São Francisco, franciscano, por causa de São Francisco, Carmelida por causa do Monte Carmelo, dominicano por causa de São Domingo, Santo Inácio diz, não, nós somos companheiros de Jesus, companhia de Jesus. Só que para o nascimento da companhia de Jesus já foi muito difícil, porque aí já tem briga com franciscanos, aí já tem briga com dominicanos, porque a companhia nasce como ordem ainda, não nasce como congregação religiosa, e ordem religiosa tinha que ser no mesmo modelo das outras, e a companhia não nasceu assim, totalmente diferente, jesuítas nunca tiveram hábito, nós usamos sempre a batina preta da igreja, dos clérigos normais da igreja, enquanto que até hoje franciscano tem hábito, beneditino tem hábito, dominicano tem hábito, carmelito tem hábito, nós nunca tivemos. Essas e outras modificações que para Inácio nasce com uma ordem missionária, bem diferente das monacais que existia de mosteiro, então já nasce com isso, agora nasce também assim, de gente extremamente capaz, do ponto de vista da inteligência, porque eram gente que tinha acabado de se formar em filosofia e teologia na melhor universidade de então. Então, claro que isso faz um diferencial. Você não pode comparar, e eu digo, a santidade não é para quem é inteligente, mas São Francisco de Assis, por exemplo, estudou muito pouco. São Francisco de Assis não foi padre, São Francisco de Assis era diácono. Esse grupo dos sete primeiros companheiros eram todos padres. Já tinha um, Pedro Fabro, que estudava na universidade, que já era padre diocesano na França, e que entra no grupo aí. Então, isso tudo marca. Então, a companhia de Jesus sempre foi muito marcada, porque a igreja confiou a companhia às universidades, o colégio romano, e aí toda essa questão de educação da companhia também, nos colégios, né? Mas eu diria, voltando à tua pergunta, que hoje ainda há um pouquinho essa, ah, franciscano pensa isso, jesuíta pensa isso, e que está todo mundo em crise. Bom, a crise não é institucional. A crise é uma crise de tempo. Dou exemplo. Se no passado os nossos avós e os nossos pais tinham dez filhos, onze filhos, doze filhos, nós temos um padre cearense, lá daquela região de Viçosa do Ceará, que o pai e a mãe, o pai casou duas vezes, mas são trinta e dois filhos, não tinha televisão, não tinha televisão, não tinha mais nada que fazer, só filho. Mas dos trinta e dois, um foi padre. Um foi padre. Então você imagine, se hoje tem dois, que já é um fato notável, porque a maioria dos casais querem um, tem dois, vamos dizer que tenha três. No apostolado adoração, eu disse uma vez para elas assim, vocês rezam pelas vocações dos netos, não, você reza pelas vocações da igreja, rezamos, reza para os meninos de ser padre, rezamos, para os meninos de ser freira, rezamos, aí eu fiz assim, rezam pelos netos e pelas netas de vocês, uma falou assim, Deus me livre. Olha aí. Mas isso é realidade. Aí eu falei, senhora, mas por que Deus me livre? Não padre, que eu só tenho uma neta, eu quero ter netinho, bisnetinho. Isso é uma realidade. Está vendo? Então, claro, é uma dificuldade do tempo. Diminui os jovens, diminui essas disponibilidades também para as várias profissões, vai ser um problema, profissões e escolhas de vida, vocações, que vai ser um problema para o futuro. Como que vai ser? Não sabemos. Vai continuar? Eu creio que sim, porque não é quantidade. Nós jesuítas, no Conselho Vaticano II, 1962, 65, nós éramos 36 mil jesuítas, portanto, a maior ordem, e hoje nós estamos reduzidos a 16 mil. Certo. Então, claro que tem um declínio, porque morrem-se muitos mais velhos e entra-se muito pouco. Eu entrei há 37 anos, nós entramos em 10, ficamos 5. Hoje, já entram, talvez, no Brasil todo, naquela época, entramos só numa região do Brasil. Hoje, entram 10 no Brasil todo, não ficam 5. Então, a gente vai tendo toda essa dificuldade, que é cultura nova, modo novo de perceber o mundo, de pensar a vocação, de pensar a vida consagrada, de pensar a igreja. É outro mundo nesse sentido. Como é que nós podemos propor para essa juventude, que eu sempre digo que o jovem é muito bom, propor para ele também modos novos de servir a igreja? Eu lendo os sermões do padre de Anchieta, santo, eu lendo um pouco os sermões e como era espetacular, e quanto o Brasil deve muito também à presença da evangelização dos jesuítas, que, claro, tiveram o seu papel na evangelização no Brasil. Eu acho que diretamente a gente pode falar assim, não é, padre? É, conste que os primeiros que celebraram a missa foram franciscanos. Certo. Ficaram com tanto medo que foram embora. Celebraram a primeira missa e voltaram para Portugal. Não aguentaram o trânsito de ficar aqui. Frei Henrique, né? Henrique de Coimbra. Henrique de Coimbra. Foi o primeiro grupo que veio na primeira expedição. Sinceramente, voltou para Portugal. Sim, sim. Na segunda expedição vêm os jesuítas, que são quem permanece no Brasil. Mas já, o padre de Anchieta tem Anchieta, não. Não. Na segunda, não, não. Não, Anchieta veio na segunda, exatamente. Na segunda. Na segunda expedição. Certo, certo. E que aí começa o trabalho de evangelização. Anchieta veio para cá, tinha 19 anos de idade. Anchieta nunca mais voltou a ver pai. A mãe já tinha morrido. Mas nunca mais viu irmãos. Família. Nunca mais voltou à Europa. Veio para cá com 19 anos, morreu com 67, se não me falha a memória. A vida inteira aqui no Brasil. Olha só. Morre lá em Anchieta, né? Sim. Mas passou a vida inteira que nunca mais voltou à Europa. Sim. Não tinha avião. Era navio. Era barcos. Totalmente diferente do mundo de hoje. Sim. Mas imagine um Anchieta. Imagine um padre Manuel da Nóbrega. Sim. Gente que pouca gente conhece. Aqui no Ceará, o Ceará foi evangelizado pelos jesuítas. Se a gente visita Aquirais, Messejana, as igrejas mais antigas construídas ali foram construídas, são missões da companhia. Se você pensa a Ibiapaba, lá em cima, pensa a própria igreja lá de... Que nós acabamos de... Vive sós a do Ceará, nosso é da Assunção, feita por... O padre Francisco Pinto morreu marte na Ibiapaba, na divisa já com o Piauí. Sim. Na evangelização dessas terras do Ceará. Então, havia todo um trabalho aqui, né? Nós aqui... Como marte perdemos o Francisco Pinto aqui, como marte nós perdemos três nas missões do Sul, os mártires do Paraguai, que a gente chama, mas naquela época ainda era sem divisão ali, né? O padre Roque Gonzales e os companheiros. Nós perdemos padre dos marte do Rio Grande do Norte. Sim. Que o padre André de Soveral era jesuíta. Lá do litoral de São Paulo, que veio para as missões aqui, acabou ficando, mas era jesuíta. Que morreu marte no Rio Grande do Norte. Sem contar esses que não foram marte de derramar o sangue, como o Nobre, Ganchieta e tantos outros. Então, claro, essa presença da companhia é inegável, né? Quantos santos o senhor acredita que deve ter hoje a companhia de Jesus? Olha, eu não sei... Média, média? Não sei. Sinceramente, eu fico lhe devendo. Mas já passa... Mas a companhia, ela reúne a maior quantidade de santos. Na igreja? Das congregações, a maior quantidade de santos é da companhia. Não sei se a gente é santo mesmo, mas pelo menos... A maior quantidade de santos e beatos é da companhia de Jesus. Que lindo! Olha só, quanto tempo que a gente está conversando aqui? Eu nem sei mais. Sinceramente, rapaz, quando a gente começou... Tem aí dizendo quanto tempo, Janaílson? Uma hora. Uma hora só? E 12 minutos. Ah, 1 em 12, mas já é bastante, né? É ótimo. Eu acho que não é só isso, não, viu? Eu também acho que não é não, é? Ah, é? Mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, para acompanhar tudo o que vive o apostolado da oração, tem todas as redes sociais, YouTube, Instagram, o senhor também tem uma rede social pessoal, né? É, mas eu não... Não é que eu utilizo pouco a minha rede social. Certo. Tem umas músicas que se você quiser dizer que é para ajudar a espiritualidade do coração de Jesus, nesse CD aqui, ao coração de Cristo, tem no Spotify também, diz, né? Quem quiser, é do Padre Eliama Ribeiro, o senhor está cantando em todas as músicas? Não. Quase todas. Eu tenho duas músicas, na verdade, nesse CD. É uma coletânea de músicas autorais que a gente pediu aos autores sobre a temática do coração de Jesus. Bom demais. Então, lançamos com a Paulo. O senhor é compositor também. É. Tem alguma que a gente canta sempre? Assim, nas igrejas? Assim, talvez, do senhor não. Eu não sei se canta sempre. Em algumas épocas do ano, no ano A, se canta um Cristo está vivo, ressuscitou. Essa aí eu já ouvi, já. Da morte vencida, a vida nova brotou, que é um samba. Certo. É, que está no ano no inácio litúrgico. Ah, essa é a que canta que é mais presente na liturgia, nas celebrações. Olha, muita gente aqui no Reginaldo Pelou. Aqui no Cariri, acho que cantava acerando a comunhão, partir o pão na mesa, partilhando em mutirão. Aqui cantava muito? Acabando com a fome, fazendo a comunhão. Padre Zé Alves, muito. Então, isso foi a padre, foi a irmã Miriam que gravou essa música minha, no CD do Congresso Eucarístico de Campinas. Eu acho que eu estou ficando meio novo, sabe? Tá, né? Mas tudo se renova. Em Cristo, né? Em Cristo. No coração de Cristo, nós somos novinhos ainda. Novinhos. Que bom. Padre, muito obrigado, muito agradecido pela presença do senhor aqui, tá certo? Eu agradeço de coração a generosidade. O senhor chegou hoje de viagem, né? Viagem, por mais que não seja tão longa, sempre cansa, né? Um pouquinho. Deixa a pessoa, deixa meio abalado, meio cansado. Agradecer ao Diácono Antônio que providenciou, ao Maurício que fez essa graça, o Maurício que é também do nosso podcast. ao Janaílson que esteve conosco aqui produzindo esse momento. Eu tenho certeza que essa entrevista foi além do que a gente pensou, não é? Foi muito bom, eu acredito que deve ter sido boa, né? E se o senhor acha que eu não perguntei algo que o senhor queria falar, o senhor fale agora, afinal, fique à vontade. Não, eu quero agradecer muito. Agradecer porque a gente sabe que hoje a evangelização também se dá pelas mídias e pelos meios de comunicação. então todas as formas são válidas e ajudam muito, né? Então se a gente chega na casa, no ouvido, no coração de muitas pessoas através das redes, isso certamente ajuda muito também. Então agradeço essa conversa tão descontraída, tão boa, me fez voltar, né? Na história também da minha vida, da vocação, e acho que isso é muito legal. A gente pede, pede a quem acompanha a gente que reze pela nossa missão. O padre é gente, né? Às vezes as pessoas pensam que o padre é um ET, ou um ser fora do lugar. Não, nós somos gente, precisamos de oração, precisamos de acompanhamento, de querer bem. Então agradeço muito. Que Deus te abençoe. Abençoe a Antônia, a Maurício, a Jó, Jana Ilson, e a você que nos acompanha no podcast. Muito bom. A você que esteve conosco aí, muito obrigado. Se você ainda não segue o nosso podcast, não é inscrito, vai lá, tá certo? Vai também nas redes sociais do Apostolado da Oração no Brasil, vai seguindo todos os passos de evangelização, também tem do MEG, não é isso? E vamos lá. Eu quero dizer uma coisa pra você. Se você se sentiu aí despertado por algum, tocado, procure a sua paróquia, diga, padre, eu ouvi falar sobre o Apostolado da Oração e eu quero participar do Apostolado, se você é jovem, se não tem o MEG, se o jovem não tem MEG, pode ser do Apostolado. E criança? Claro. Depois da primeira comunhão. Depois da primeira comunhão. A gente tem colocado para o Apostolado a idade de Santa Terezinha, 12 anos. 12 anos. Depois da primeira comunhão. Então, também já pode ser, não é? Então, vai lá, procura, e isso vai valer muito a pena, e você vai estar participando de forma direta de uma rede mundial de oração do Papa. Olha só, do Papa. Então, é algo que tem ali, um escritório no Vaticano, tudo muito bem organizado, tudo muito bem estabelecido, e que bom, que alegria a gente estar junto. Obrigado, padre. Vamos terminar com a bênção final. que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos favoreça com a sua graça, para que a gente continue dando testemunho dele neste mundo. Que a nossa vida vivida, o nosso oferecimento de cada dia, possa nos aproximar sempre mais do coração de Jesus. O Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, quem vai estar aqui é o padre João Carlos Ribeiro, salesiano de Dom Bosco, ele que canta e uma história de vida muito especial, vai estar aqui no nosso Santo Flow Podcast. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.